A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. O pagamento começa pelo dízimo, uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel. Quando eu posso, eu dou, até eu dou tudo, né? Não tem quanto, o que eu posso dar, eu dou, né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir, quero o seu tudo, vamos lá, dou tudo. Segundo os pastores, é a própria Bíblia que autoriza a cobrança do dízimo. Isso é bíblico e a Igreja Universal do Reino de Deus tem coragem de fazer valer a bênção bíblica sobre o dízimo e sobre a oferta. É bíblico e está dito na palavra de Deus. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em nossa casa. Mas nem só do dízimo vive o reino de Deus. Com a mesma energia que usa para expulsar demônios, o pastor também pede dinheiro. Faz o seguinte, preste atenção, atenção você que está assistindo aí a TV Monchete. Eu vou pedir agora, pedir não é pecado, nem é roubo, eu vou pedir para esse povo trazer tudo o que ele tem no bolso. Olha, preste atenção pessoal, você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo o que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu chefe e você vai ver aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Ele prometeu nos dar as janelas do céu abertas. Então, nós vamos mostrar que nós acreditamos nisso agora. Amém, pessoal? Você vai pegar aqui na frente e vai colocar tudo o que você tem em cima da bíblia. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode pedir uma vez que a palavra em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Não há qualquer tipo de restrição para as doações. Podem ser feitas em espécie, dola, objetos de valor ou até mesmo com cheques predatados. Eu pergunto com alguém que me obrigava a fazer isso. Nós obrigamos. Você deu por quê? Por quê? É bizarro. Levanta sua carteira do céu, carteira de dinheiro, de trabalho. Fecha. Fecha. osob. Fecha. Fecha. Senhor meu Deus e meu Pai. Fecha. Eu me recordo. Quando Pedro passou a noite inteira no mar. E não conseguiu levar nenhum pente para casa. E o Senhor disse para ele, Pedro, lance a rede do lado direito E quando ele lançou do lado direito, a rede vem cheia de peixes, Senhor Meu Deus, este povo sempre lançou a rede do lado errado Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego agora nas duas mãos Com uma das mãos na Bíblia e a outra no dinheiro, a Igreja Universal Reino de Deus comemora 12 anos de muita prosperidade Ela é mais uma personagem numa guerra santa, onde nada é proibido na busca do dinheiro E te agradecemos, e todos que vêm de um homem, graças a Deus E te agradecemos, e todos que vêm de um homem, graças a Deus